olá pessoal claudemiro com mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo quero trazer uma dica muito importante para você que é sobre afiliar em produtos no hotmart você que é um iniciante você que talvez ainda nem conhece direito a plataforma do hotmart eu quero estar explicando e para você também que tem alguma dúvida como escolher um produto no hotmart vou dar algumas explicações nesse vídeo sobre isso daí é muito importante você saber escolher o seu produto na hora de escolher o produto no hotmart o tipo de pesquisa que você tem que fazer para escolher esse produto ok vamos lá então eu vou entrar aqui no hotmart é estou logado aqui na minha conta é o que eu quero explicar para você que você entra no hotmart você se cadastra no hotmart eu estou aqui numa conta minha uma é uma conta nova que eu tenho até inclusive foi feito só uma venda aqui nessa conta aqui e um produto que está aqui como você pode ver né e foi feito essa venda dia 14 de agosto e o que que eu quero dizer para você é ela ela tem a versão antiga só que a versão antiga não está funcionando mais ela não funciona mais ok você a vez você vai procurar porque tem muitos vídeos aí informando sobre a versão antiga não ela não funciona mais você entra aqui mercado por exemplo é você vai olha aí aí aparece a mensagem e está desabilitada essa essa versão então essa é só essa nova interface aqui que vai funcionar então você para você escolher um mercado depois que você se cadastrar é lógico você para cadastrar é muito fácil você vai digitar e hotmart eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você interessar você vai digitar hotmart também no google vai entrar na plataforma deixar nome e e mail e senha e seu cadastro vai estar feito e você vai vir para essa página aqui aonde vai aparecer seu nome aqui no painel né e para você procurar um produto para se afiliar você vem aqui em mercado né e aqui em mercado você vai encontrar logo de cara aqui os produtos com a temperatura mais alta de 150 graus é mas na medida que você vai rolando essa página aqui ela vai pedindo para você carregar mais você vai carregando mais e ela vai baixando a temperatura pode ver aqui já está com 44 graus esse produto aqui ela vai baixando a temperatura e uma coisa que eu quero explicar para você é que tem muitas pessoas que explica aí que é você tem que trabalhar com um produto com a concorrência baixa é porque esses produtos que está aí em 150 graus está com a concorrência muito alta eu conforme eu conforme eu também acho que sim está esses produtos está com a concorrência muito alta tem muita gente divulgando esses produtos só que tem uma coisa que eu quero te explicar são os produtos mais satisfatórios são os produtos que não tem problema quase não tem problema são esses produtos aqui por exemplo para mim que trabalho com marketing digital um fórmula negócio online eu posso vender sem medo sem medo de errar que é esse produto aqui eu posso vender ele sem medo de errar porque ninguém vai me reclamar porque é um produto que todo mundo é está tendo grande satisfação com esse produto é uma máquina de venda online né então é muito importante você saber disso é bom você é trabalhar com produto de concorrência baixa pelo seguinte porque você não vai ter quase concorrente aí que está no mercado vai ser mais fácil para você vender mas também vai ser mais fácil para alguém te rejeitar como cliente compra só uma vez e o produto não é cumpriu com aquilo que a pessoa precisa né que realmente a pessoa precisa é isso que está acontecendo muito na internet hoje e aí o que acontece você vai é você vai ficar mal visto pelo cliente o cliente vai informar para outro que talvez queira comprar esse produto em sua mão em seu site em seu canal na sua fanpage em qualquer canto né e não é bom então é bom você é ver os produtos analisar o produto principalmente vamos voltar aqui eu quero mostrar para você aqui antes de mostrar como você vê aqui nós aqui você vai ter os produtos mais queridos né que são produtos muito comprados também aí olha pode ver estão tudo com a temperatura até aqui tem um produto aqui ó com 17 graus de temperatura temperatura está baixo mas ele está com 5 o número de satisfação dele tá 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 100 por cento tá com 5 de satisfação de satisfação então é um produto que você pode promover o grau de temperatura está baixo mas a satisfação de a satisfação da satisfação está alto então você pode promover um produto desse sem medo é isso que você tem que olhar aqui é eu um produto com 17 graus de temperatura e zero de satisfação você já tem que ficar com o pé atrás você não é já tem que olhar ver o que que está acontecendo né é esse jeito que esse produto e aqui nós temos os mais recentes aqui que são produtos que são bom de promover também né por exemplo você pega um produto desse daqui esse produto olha aí eles ele aqui os mais recentes né igual esse social concurso que eu vou mover esse produto aqui é um produto fácil de você promover porque você clicou aqui você já vai promover ele só que ele está com zero grau de satisfação ele não tá não pelo menos o que informa aqui ele não está tendo satisfação não pode dizer que também que ele é ruim né porque isso o hotmart não marca mas está com zero grau de satisfação né e aqui tem outro aqui com 25 grau de temperatura com zero grau então a vez tem produto que está com um grau de temperatura alto e o grau de satisfação está baixo né então tudo isso é importante você ver na hora de você promover e aqui você tem filtro você vem aqui todos os segmentos que a as categorias né e você pode estar escolhendo a categoria que você quer aqui e vou clicar aqui em internet né categoria internet e vou vir no idioma português brasil país vou procurar brasil e tipo de afiliação aconselho para você que é uma filiado novo e que vai começar a promover um produto e já tem pressa para começar a trabalhar você vem aqui em promover produto e aplicar filtro e aí ele vai tirar todos esses produtos aqui que que filtrou você você clica em cima dele você clica em cima dele e ele já vai para essa página aqui de afiliação e nessa página aqui de afiliação vai estar promover produtos porque aí você vai clicar aqui você clicou aqui ele você já vai ser afiliado desse produto e quando você e quando você vem aqui em solicitar a afiliação você aplica aqui aí todos os produtos aqui é para você solicitar a afiliação por exemplo esse produto aqui olha aí você tem que solicitar você vai clicar aqui você vai apertar aqui e vai só enviar uma solicitação o vatmart vai enviar uma solicitação para o produtor e o produtor vai analisar se ele é se ele cadastra você ou não para ser afiliado desse produto né então demora mais um pouco então para você que é um novo e no no assunto eu aconselho você é escolher aqui promover produto porque o produto que você escolher você já vai sair trabalhando com ele você 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 vai pegar ele aqui né e já vai sair trabalhando com ele você não vai esperar o o o produtor te aceitar ou não você clicou aqui você já é aceito você já está com um link de afiliado para você começar a trabalhar ok esse é o vídeo de hoje é espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe o seu gostei aí deixe o não gostei o deixe um comentário a gente vai estar respondendo aí com certeza e tenha muito sucesso nos seus negócios e aí